Olha só você, depois de me perder, veja só você, que pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber, desfez do meu amor, que pena, que pena. Hoje é você quem está sofrendo, amor, hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que espanhei, isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais. Que pena, que pena amor. Que pena, que pena amor. Hoje é você quem está sofrendo, amor, hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que espanhei, isso não se faz. Porque jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais. Que pena, que pena, que pena amor. 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 Uma volta em sua vida eu dei, mergulhei nos seus mistérios e lhe conheci. Pela magia do sentimento, eu me tranquei no seu pensamento. Então senti, então senti que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Como os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Em você perdido eu viajei, pelas curvas no seu corpo eu enlouqueci. Foi tanto amor naquele momento, tanta emoção quase não aguento. Então senti, então senti que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Como os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Então você me amava e me carregava dentro de você. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. 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 Por um homem que te amava e te queria e tu deixaste-se falar Tudo por favor, que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um parado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida Que quer viver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um parado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Quem passa o que passei na vida Nada mais importa a não ser tanta Sou viajante sem fronteira Senhora sertaneja, dona do meu mundo Amores proibidos eu vivi Paixões e nunca esqueci Mas ao soltar a voz do coração É que fui feliz É que fui feliz Sertaneja, alma sertaneja Alma de um vulcão Alma solidão Meu celular, sol que me abraça Lua que disfarça A dor que existe em mim Tá vendo a viola que chora O peito de um cantador O cheiro da terra molhada O cheiro da terra molhada Desabrochando o amor Quem dorme em mim é o meu sertão Que acorda com o sonhador Quem passa o que passei na vida Transforma tudo em flor Sertaneja, alma sertaneja Alma de um vulcão Alma de solidão Sertaneja, alma sertaneja Alma de um vulcão Alma de solidão Tá vendo a viola que chora No peito de um cantador O cheiro da terra molhada Desabrochando o amor Quem dorme em mim é o meu sertão Que acorda com o sonhador Quem passa o que passei na vida Transforma tudo em flor Sertaneja, alma sertaneja Alma de um vulcão Alma de solidão Sertaneja, alma sertaneja Alma de um vulcão Alma solidão Olha o nosso amor valeu Quando a gente fez A primeira vez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim Quando dei por mim Estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor Eu senti você No ar em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção Essa emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Na paixão Não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Foi lindo como aconteceu Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim Estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor Me perdi de amor Eu senti você No ar em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Na paixão Não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre Seu homem Eu tenho a impressão Que numa outra ocasião Nós nos amamos Se tudo é mais bonito Se tudo é mais bonito E mais alegre Quanto... O que é que eu vou fazer de mim Depois do ar Eu vou sentir Mais... Depois do ar O medo Sentir a sua falta E vou dizer Diga a minha paixão Diga pro meu coração Diga pro meu coração O que é que num momento desse A gente faz A gente faz... Diga... O que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais Quando a gente não for mais Quando tudo se tornar saudade Nada a mais Diga... O que é que eu faço da minha paixão Diga pro meu coração Diga pro meu coração Eu tô... Se alguém... Que pudesse que eu não te ver Eu saí em tudo escuro Dando a cara contra o mundo Inventando mil paixões Eu brinquei de ser feliz Na verdade que eu fiz Foi viver desilusões Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você Não tem conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você Não tem conta de aguentar Muitas loucas E do jeito Te confesso Não gostei Pois não tinha o mesmo gosto Eu me tenho aventuras Mas por dentro da mordura Eu só guia o seu rosto Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você Não tem conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você Eu tô morrendo de saudade Eu tô morrendo de saudade Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Eu tô pedindo pra voltar Eu tô pedindo pra voltar Eu tô morrendo de saudade Preciso tanto lhe dizer Que longe de você Não tem conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Eu tô morrendo de saudade Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrementa essa solidão Perdi do seu rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Começa comigo Saideira da solidão Oh coração Sem procurar palavras pra dizer Abre o verbo de uma vez Faça mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz E é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz Que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você me pede da casa Que eu nunca mais te procure pra sempre esqueça Posso fazer sua vontade atender seu pedido Mas esquecer é bom Mas esquecer é bom É tempo perdido Buscar que eu nunca saí Ainda ontem E leve a carta sentindo O meu ponto Mas o que fazer com essa dor que me bateu? Mata esse amor mimar o ciúme. Alô, 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 alô minha divina! Mata esse amor, alô, 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 alô! O dia inteiro te odeio, te puxo de casa. Mas quando eu te vi novos, eu te dois amasso. Por que os sonhos são meus que deixou uma mentira? Melhor sonhar na verdade que amada mentira. Somos seus papas! Aí da onde? Ah! Que lenta carta sentindo o perponte. Mata esse amor mimar o ciúme. Mata esse amor mimar o ciúme.